Oi gente, tudo bom? Boa noite! Estamos aqui mais uma vez com as previsões, com as cartas do tarô para a semana, grandes inspirações. Este é o nosso canal Histórias com Helene Gomes, tem magia natural, tem o que história é essa, tem história da arte também. E você vai acessando aí as playlists, eita! E você também pode se inscrever no canal, não é? Acionar para você receber notícias e novidades, então não esquece de fazer isso agora, já vai lá, já se inscreve e a gente vai mantendo conectado. Vamos lá! Vamos começar então com o primeiro, que é Ares. Previsões então a partir de hoje até sábado, dia 7. Embaralhe, embaralhe, embaralhe as cartas do tarô. Você mentaliza aí e vamos começar com Ares. Vamos lá, Ares, como vai ser a sua semana? Olha que maravilha, carta do carro. Muito bem, Ares, uma semana que promete decisões, vitórias, realizações, nada de ficar indeciso. Projetos, projetos acontecendo ou revigorando. Então, carta do carro, uma semana muito boa para você, Ares, acredite. Muito bem! Próxima carta para touro. Vamos lá, tourino, taurino, taurina. Vamos lá, embaralhando, embaralhando, mentaliza, mentaliza e escolher aqui, atenção, touro. Opa, olha, carta do mago, muito bom também, hein, touro? É, semana prometendo, coisas acontecendo. Sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, do nada aconteceu? Não é bem do nada, que já estava aí na sua aura, rondando o seu caminho e agora, em algum momento, você fez para merecer, a coisa deu certo, é um momento de aprendizado. Então, carta do mago, ó, surpresas, mas surpresas boas durante essa semana. Muito bem, vamos lá, Ares, touro. Atenção, atenção, gêmeos. Vamos lá, geminiano, geminiana, embaralhando, embaralhando, essa daqui que é... Opa, olha só, gêmeos, carta do louco, começo de jogo, hein, momento muito bom de ousadia, de aventura. Se você está pensando em ousar, em se aventurar, essa é a hora, começo de jogo, não deixe para depois, coloque a sua essência, coloque aí a sua maneira de acreditar, de pensar a vida e de exercer os seus projetos. Muito bom, semana cheia de novidades, mas pense em ousadia. Começo do mundo, pegue aí as suas coisas, está vendo aqui, olha o desenho? É, coloque toda a sua bagagem, bora lá, tudo que você já sabe. Muito bem, boa semana, hein, geminiano. Gêmeos, gêmeos, e vamos para câncer. Vamos lá, embaralhando, ó, embaralhando. Câncer, câncer, atenção, mentalizou? Foi, olha, outra carta muito boa, os enamorados. Semana que promete muito amor, mas também não fique indeciso. Coloque também as suas decisões, coloque tudo o que você acredita e, principalmente, envolva com muito apreço, com muito carinho, com muita afetividade. Não fique indeciso, viu? E para aqueles que estão procurando aí um amor ou querem renovar essas promessas, esses votos de grande amor, é o momento. Semana muito boa, hein, cânceriano e cânceriana. Atenção, vamos lá para os leoninos e leoninas, ó, cartas. Atenção, atenção. Foi, opa, aqui está, olha, uma carta excelente. Roda da fortuna para os leoninos. É, aquela que diz, olha, se você não mudar, a vida vai mudar. O que você está pensando aí em girar, hein, leonino e leonina? Roda da fortuna, este é o momento. Coisas muito boas chegando, prosperidade nessa semana, em todos os sentidos, viu? Material, espiritual, de ideias. Aproveite bem, semana excelente. Leonino, vamos lá para os virginianos. Virginiana, virginiana. Atenção, aqui estão as cartas, opa, opa. Vamos lá, vamos lá. Esta daqui, ha, olha, virginiana, a papisa. É uma carta que fala bastante dos projetos, aquilo que você está aí gerando, né, que você ficou aí pensando em executar. Então, tudo que você cria, processo criativo muito bom. Então, carta da papisa. Acredite, e quanto mais você criar, quanto mais você tiver estímulos para boas ideias, melhor, viu, virginiana? Acredite, semana iluminada, cheia de desejos, boas, como já falei, boas ideias. É, bons projetos. Carta da papisa. Virginiana, agora vamos para os librianos. Vamos lá, libriano, libriana. Atenção, atenção, foi, e libriano. Libriana, carta que diz que é a semana para você pensar na sua saúde. Carta do enforcado, principalmente. Olhar aqui para as suas questões, para você se cuidar em todos os sentidos, viu? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Cuidado com as emoções. Mas é uma carta boa, que dá um chacoalhão, viu? Para você olhar para dentro, olhar para você, para tudo que está ao seu redor. Nada de desespero. É um alerta. Olhe para si. Semana que você se dedica a você. Combinado? Muito bem, libriano. Vamos lá agora para a próxima carta. É, eu sei, né? Eu sei como é que é. Atenção, atenção. Depois dos librianos, nós temos escorpião. Vai ser essa daqui, escorpião. Ó, carta da estrela. Que beleza. Semana cheia de boas ideias, de muitos talentos. Coloque todos os seus talentos, tudo que você aplicou, estudou, conheceu. Semana boa, viu? Muita gente aí de olho em que você faz, que você realiza. Acredite, viu, escorpião. Semana incrível para você. Escorpião e agora, sagitário. Sagitário, sagitário. Atenção, embaralhando. E você, sagitário. Sagitário, carta da imperatriz. Sagitarianos, vários fazendo aniversário, não é? Já começou aí o ciclo dos sagitarianos. Então, a imperatriz pede para você pegar mesmo o seu cajado, guiar seu povo, guiar suas ideias. Tomar conta da sua própria casa, sua casa interior. Então, é a hora de você tomar rédea, sabe? De se colocar firme mesmo nas situações durante essa semana. Carta da imperatriz. Muito boa, sagitário. Vamos lá agora para capricórnio. Capricorniano, capricorniana. Atenção. Foi. Carta da temperança, capricórnio. Pois é. Temperança pede para você fazer uma revisão em tudo aquilo que você vem sentindo, vem pensando. Todas aquelas decisões que você está aí tomando fôlego, não é? É aquela carta que diz, olha, vai acontecer. Mas, sabe aquele meio banho-maria que a gente fala na cozinha? Pois é, acontece meio devagar, um tempo de reflexão. Nada, eu diria que nada para tomar decisões do impulso essa semana, tá bom? Muita calmaria nessa semana, capricórnio. Vamos lá para aquário. Aquário, aquário, aquário. Atenção, atenção, aquariano. Veio. Aquariano, carta do Eremita. Semana é para você ficar mais introspectivo. Pensar em todas as suas questões, seus sentimentos, reflexões também. Ficar um pouco mais com você, sabe? Quando você entra na caverna. Não é para ficar lá o tempo inteiro, não. Mas, às vezes, é necessário que você fique mais tempo com você. E também diz que você é muito bom sozinha também, viu? Às vezes, a gente fica pensando que depende de alguém, depende de uma validação, de uma sociedade, de alguém te estimulando. Mas, a gente também tem muita força, né? Então, o Eremita pede para você trazer a sua força interna. Muito bem. Agora, psianos. Vamos ver o que a semana traz para os psianos e psianas. Vamos ver. Atenção. Ai, meu Deus. Atenção. Ai, 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 ai. Sem olhar, sem olhar. Ui, vem você. Hum, vamos lá. Olha, carta do julgamento. Momento para a gente pensar, né? Nas nossas tarefas de vida, nos nossos dons. O que realmente a gente gosta de fazer, no que a nossa alma, a nossa essência está concentrada. O que realmente tem a ver conosco. Então, é um momento, uma semana para a gente pensar nessas tarefas. Pensar na nossa essência, no que realmente a gente veio fazer aqui. Qual a nossa contribuição nessa existência. Semana de reflexões, hein, psiana e psiana. Muito bem. Encerramos por aqui. Semana, então, que se inicia hoje. Até o dia 7. O próximo sábado. Aproveite bastante. E não se esqueça. Se inscreva aí no nosso canal. Para a gente continuar essa conversa. Histórias com a Eleni Gomes. E muitas inspirações. Um grande beijo. Excelente semana. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.